Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? No vídeo de hoje vocês vão ter a oportunidade de ter uma aula prática de sutura. O que é sutura, Diogão? É basicamente dar ponto na pele. É um dos procedimentos mais aguardados pela galera que curte essa área cirúrgica. Ah, e se você gosta, é apaixonado pela medicina e está prestando o vestibular dessa tão concorrida carreira, fique atento que no final do vídeo eu vou te revelar um método especial que eu pessoalmente preparei para ajudar a galera que está prestando esse vestibular tão concorrido. Então, bora para a aula! Bom galera, primeiro a gente tem o porta-agulhas, certo? Eu vou pegar a lâmina de bisturi com o porta-agulhas. A seguir eu vou pegar o cabo do bisturi, que é esse daqui, e eu vou encaixar aqui no porta-agulhas. Beleza, a lâmina de bisturi já está encaixada no cabo do bisturi e agora está pronto para a gente fazer a primeira incisão. Agora a gente vai fazer a primeira incisão aqui na esponja, vamos segurar a lâmina de bisturi, quer dizer, o cabo de bisturi, como se fosse uma caneta, né? Do jeito que você pega uma caneta aí, é só fazer a incisão. Pronto. A gente tem a primeira incisão. Isso aqui é uma esponja que acaba simulando uma pele humana. É muito bom para treinar a sutura. Agora chegou a parte que interessa. Primeiro eu vou pegar a tesoura e vou deixar a tesoura posicionada da seguinte maneira. Ó, esse dedo aqui, que é o dedo anelar, eu vou inserir em uma das aberturas da tesoura. E esse dedo mindinho eu vou usar para apoiar, para segurar, tá bom? Porque vocês vão entender depois. Isso vai ser bem útil na hora de você cortar o fio. A seguir, nós temos o porta-agulhas. Esse é o porta-agulhas, que vai segurar a agulha em formato de anzol, tá bom? E nós temos aqui a agulha em formato de anzol. A gente vai prender com o porta-agulhas. E a seguir, nós temos a pinça dente de rato. Tem esse nome, porque parece que tem realmente um dente aqui de rato. Na ponta da pinça. A gente vai pegar uma borda aqui da ferida. A gente vai expor essa borda, ó. E a gente vai colocar a agulha em um movimento em arco. O segredo desse movimento é você girar o punho. Não é força, tá bom? Não tem nada de força bruta. É predominantemente o jeito que você faz a manobra. Beleza, uma borda da ferida já foi. A gente vai fazer a mesma coisa com a outra borda. A gente vai expor aqui. Vamos colocar a agulha e... Pronto. Tá feito. A gente já concluiu um passo importante da sutura. Agora a gente vai puxar, 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 puxar. Sempre tomando cuidado pra esse fio aqui não ficar nem muito curto, nem muito comprido. Porque isso não dificulta na hora da gente dar o nó. Agora chegou a parte de dar o nó. Ó, vamos dar duas voltas aqui. Dei duas voltas. Peguei aqui na ponta do fio. Puxei, dei o primeiro nó. Uma volta. Puxei, dei outro nó. Uma volta de novo. E dei o terceiro nó. Aí depois, o que falta a gente fazer? Eu deixo o porta-agulha aqui descansando. E eu faço a manobra com a tesoura, ó. Trago a tesoura pra cá. E corto. Pronto. A gente tá com o nó pronto. A sua pele já está suturada. Esse é chamado ponto simples. E se você tiver mais ponto pra dar, você pode fazer a manobra de novo. E posicionar a tesoura desse jeito. É só você pegar o porta-agulha. Colocar a agulha em formato de anzol no porta-agulha novamente. Dar uma posicionada aí. Fazer a mesma coisa. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de sutura. Eu acredito que deu pra ter uma visão geral, uma noção bem resumida sobre a realidade que o aguarda na tão sonhada medicina. Agora, que eu tô no quinto ano, eu digo com muita convicção que é um investimento, é um sacrifício que vale super a pena. Apesar das noites mal dormidas, das horas, horas intermináveis de estudo, eu digo com confiança de que todo esse investimento de tempo, de dinheiro, de esforço, dedicação, vale a pena no final das contas. Porque não tem como descrever com palavras quando o seu paciente gosta do seu atendimento, gosta da atenção prestada, do serviço que você ofereceu pra ele e do tratamento que é capaz de mudar o curso de uma vida. Muito gostoso, é muito gratificante você receber um sorriso do paciente e um abraço que ele te dá, porque afinal, saúde é uma coisa que não tem preço. E ter a oportunidade de cuidar da saúde das pessoas é realmente uma coisa tão extraordinária que não dá pra você descrever exatamente o que você sente com meras palavras. Então, se você tem um sonho de ser médico, de prestar medicina, fique sabendo que eu preparei um conteúdo exclusivo, um conteúdo especial de redação. Pra você ter acesso a esse conteúdo de redação especial que eu preparei e arrasar nos principais vestibulares do país, é muito fácil. É só ir na descrição aqui do vídeo ou então clica em qualquer canto da tela que vai aparecer um link pra você ter acesso a essa oportunidade, que na minha opinião é um passaporte em direção a tão sonhada medicina. Um forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!